Meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, não é? Iniciando a semana aí com muita fé, com muita força, com muito foco. E vamos que vamos. Hoje eu gostaria de atender o pedido da nossa... Cadê? Ah, tá aqui. Tô lendo aqui as mensagens do vídeo de ontem. Catarina Conceição. Beijo, Catarina. Obrigada pelo pedido. Oi, Úrsula, tudo bem? Gostaria que você falasse de blusas que ficam bem para as gordinhas e baixinhas acima de 50 anos. Amo seu canal Descobri Há Pouco Tempo. Sou de BH. Amo suas dicas. Obrigada. Beijo pra BH. Muito obrigada ao carinho de todas as meninas. Eu tenho bastante meninas aqui de Belo Horizonte. E é isso. Tá friozinho aí? Responde aí nos campanhas de Belo Horizonte. Acredito que esteja friozinho na maior parte do país, né? Só uma das meninas que eu acho que ela é do Pará, Belém do Pará, que disse que tá quente lá. Continua quente. Eu acho que ela é do Belém do Pará. Se eu não me engano, ela é de lá. Mas... Ah, a Antônia Cláudia disse que em São Paulo o clima está ótimo. O sol e ao mesmo tempo o friozinho. É o que tá acontecendo aqui. Temos sol e ao mesmo tempo um friozinho bem gostoso. E a noite esfria mais ainda, né? Por que mais dormir com frio? Tem coisa melhor? Então, a gente se enche de cobertor e vai. Gente, vamos lá então. Deixa eu ir lá pra minha página. Pra nós vermos aqui blusas. Blusas pras meninas que estão um pouquinho acima do peso. Pras meninas que já passaram dos 50. Não que as meninas das outras idades também podem usar, né? Não só as que estão acima dos 50. Mas eu escolhi blusas bem comportadas. A maioria, eu acho que todas, tem manguinha. E são mais soltinhas. E a maioria delas é de viscosa, de tecido. Aquele tecido frio, aquele tecido leve, fluido. Já pra disfarçar aí uma eventual gordurinha. Um seio mais farto. Pra você se sentir também aí mais segura, mais tranquila. Na hora de se vestir. Eu tô meio assim porque eu tô num banquinho. Que tá desconfortável. Como vocês podem ver, eu mudei, né? Toda a decoração do meu quarto. Coloquei aqui, o espelho era aqui. Foi pra lá. A cama era lá. Foi pra cá. Tá tudo mudado. E essa disposição aqui vai ser ótima. Pra eu fazer os vídeos de looks. Não é? Vai dar mais espaço. Futuramente eu quero comprar um tapete pra cá. Mas aí vamos aos pouquinhos, né? Quando o bolso permitir. Gente, vocês já se inscreveram no canal? Se inscreva, gente. Vocês que estão aqui, estão assistindo. Gostam do conteúdo de moda. Mas tá com preguicinha aí de botar o dedinho em cima desse inscrever-se? Vamos lá. Eu espero. Vamos lá. Eu espero vocês botarem o dedinho lá. Clique em cima. Ativa o sininho. Pra você receber aí no seu celular, na sua casa, no seu computador. Os meus vídeos quando eu postar. Normalmente eu procuro postar todos os dias. Quando é possível eu posto todos os dias. Essa semana vai ter tour em loja. Tô com vontade de voltar lá na Rene. Porque tá tendo a nova coleção. A nova coleção está saindo do forno. E eu tô com muita vontade de voltar lá essa semana. Eu sei que vocês amam a Rene. Então se inscreva. Pra quando eu fizer esse vídeo e soltar. O YouTube te notificar. Se inscreva aí. Tá bom? Primeiro look que vocês vão ver aí na tela. É com essa bata maravilhosa. Ela é branca e tem uma estampa. Uma estampa bem discreta. Uma estampa que parece até japonesa. Não é? Espaçada. Uma bata com essa golinha careca. Ela é bem soltinha. Se você quiser acenturar é só colocar um cintinho. Mas assim fica bom. Ela fez aquele truquezinho que eu já ensinei pra vocês. Sempre dobrar a manga. Pra ficar mais estiloso. E ela tá usando com uma calça preta de viscose pantalona. Gostei. Amei. Principalmente porque as flores pretas. Né? Conversa aí com o preto da calça. Ela tá com uma sandalinha também preta. E a blusa e a bolsa preta. Ok? Mas vamos focar na blusa. A blusa é soltinha. Tem uma bata. Tem uns franzidos aí na gola. O que proporciona mais conforto. E dá um charme todo especial. Tá? Ela me pediu looks pra baixinhas e gordinhas. Vocês vejam aí que a moça aqui é baixinha e gordinha. Vamos para o próximo. Aqui temos uma blusa de malha. Eu gostaria de chamar a atenção para o detalhe do ombro. Já que é uma blusa soltinha também. Para os dias aí de mais calor, né? Que você ainda queira usar uma manga. Que tal procurar uma blusa que tenha uns detalhes assim, né? De tirinhas. E tem, gente. Tem aí no mercado. Blusinhas de malha. Ela é de alcinha e de manga ao mesmo tempo. Olha que bacana. Então ela traz um frescor para os dias quentes. E ao mesmo tempo cobre o braço. Eu achei interessante trazer aqui. Para vocês verem que pelo menos existe esse tipo de modelagem. Tá bom? Eu já vi pessoalmente em loja de centro. Até em loja mesmo de shopping existe, tá? E é bem interessante ter essas blusinhas. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe, gente. Uma camiseta. Porque eu não poderia deixar de trazer uma camiseta. Meninas aí de todos os corpos e a todas as alturas. Pode usar camiseta assim. Todas as idades. E eu estou até para fazer um vídeo com looks com as minhas camisetas. Tá bom? Em breve. Aguardem aí. E camiseta com saia. Eu acho incrível. Um casamento perfeito. Dá uma bossa especial, né? Para a camiseta. Tira um pouquinho do ar muito jovial do jeans e camiseta. E traz aí um ar mais mulher. Um ar mais adulto. Quando você usa uma camiseta com a saia. Fora que fica super, super fashionista, né? Na moda mesmo. E ela usou aqui uma sandália de tira. Mas aí a sandália é opcional. Vamos focar na camiseta. E para dar um charme. Ela adicionou um colar. Aí fica a seu critério. Mas a camiseta cinza com a saia preta. A camiseta cinza com a saia bege. Fica muito bonito. Camiseta branca. Da cor que você preferir. Ok? Aqui temos uma blusa também de viscose. Uma blusa de seda. Rosa choque. Um pink bem bonito. Mas olha o modelo aí. Com a barra simétrica. E ela é aquela blusa trapézio. Sabe? Que vai abrindo mesmo. Para as meninas que estão com o abdome alto. Facilita. Favorece. O corpo. A silhueta. E facilita na hora de você querer montar um look mais confortável. Que disfarce uma barriga mais saliente. Temos mangas. E temos também uma gola V. Para alongar o colo. Deixar você mais longe de linha. Fora que ela é lisa. Não tem estampa nenhuma. E as blusas lisas. Fluidas. Elas valorizam mais a silhueta da mulher mais cheinha. Tá bom? Temos uma outra aqui. Olha. Outra blusa lisa. Para você. Agora num rosa pálido. E temos outro look com saia. Temos uma saia aqui. Pissada. Numa menina cheinha. E olha que ela está com uma blusa maravilhosa. Que tem detalhes na manga de nozinho. Não é? Uma manga bufante. Porém super discreta. Um bufante super tranquilo. E a golinha aí bem altinha. Né? A golinha no pescoço mesmo. E você perfeito. Você veja que ficou perfeito. Um look perfeito. Saia e blusa. Ela nem colocou a blusa totalmente dentro da saia. Ela deixou umas pontinhas, né? Para fora. Como a gente pode ver aqui. E está ok, gente. Muito lindo esse look. Look para saia. Look bonito. Dá para ir para a festa. Ela arrematou com colar alongado. Com um bruxinho para alongar a silhueta. E nota 10. Próximo. Temos uma outra blusa. Eu acho que essa daqui... Desculpa. Eu acho que essa daqui é até uma regatinha, tá? De alcinha. Fluida, leve. Tem duas camadinhas. E olha o truque aqui de usar essa blusa fluida leve com kimono. Ficou show, gente. Botou aí o que? Uma calça leg. Essas blusas são bem bacanas também. Porque elas são coringas. Dá para você usar aí com uma terceira peça tranquila. Porque não faz volume no braço, né? Ela é retinha e leve. E cores neutras. Se joguem nas cores neutras. Independente se você é gordinha ou baixinha. A cor neutra é um facilitador aí de você montar os looks sem erro, né? Você pode jogar uma peça estampada por cima. Mas você está com uma base neutra que fica mais elegante. Próximo. Eu acho que essa é a última. Deixa eu ver. Acho que é a última. A próxima eu não poderia deixar de trazer uma oncinha aqui para vocês. Porque vocês sabem que eu amo oncinha. Uma blusa de oncinha que tem detalhes super interessantes. Tanto na gola como nos ombros. Deixando os ombros à mostra. É aquele engano a mamãe, né? Estou de manga, mas eu estou mostrando a curva do meu ombro. Que é uma curva bonita. Traz uma leveza para o look. Aqui na gola também tem uma tirinha. Tem um detalhe de metal ali. Que substitui um colar, né? Nem preciso usar cordão colar aqui. Porque ele já tem o toque de metal. O toque de dourado na onça. Muito bonita de se ver. Vai bem com jeans. Vai bem com saia. Vai bem com vários tipos de partes de baixo. Então, esse tipo de modelinho também soltinho. Me parece de viscose. É um modelo muito indicado aqui para as meninas aí. Que querem ficar comportadas. Querem ficar bem vestidas. Meninas vaidosas que estão sempre à procura de orientação para se sentir mais belas. E é por isso que eu estou aqui, gente. Para ajudar vocês com toda a satisfação e orgulho do mundo. Eu tenho muito orgulho de poder ajudar. Poder orientar. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aí nos comentários. Ou lá no meu Instagram, que é ursula.angel.56 Vai lá. Vai lá. Me siga. Que também tem muita foto daqui. Que eu posto lá. E você pode printar. E fazer o seu próprio arquivo de moda. Falando nisso, eu estou bem animada. Para fazer o vídeo com looks inspirados no Pinterest. Já escolhi um. Mas ontem eu não tive muito tempo. E estou começando a fazer a minha seleção. E se Deus quiser, essa semana, até sexta-feira, eu faço esse vídeo. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Espero que todos tenham gostado. E procurem essas blusas mais ou menos. A modelagem ou mandem fazer. Tem costureiras excelentes aqui no nosso Brasil. Que auxiliam muito a gente numa hora que a gente quer uma roupa específica. E não acha nas lojas. Não é mesmo? Beijão. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau.